Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o laço maravilhoso, tá? Uma dica pra você ganhar bastante dinheiro, tá bom? Você pode usar papete, artesanato e hoje eu vou mostrar pra vocês o colocar na tiara, tá bom? Vamos lá, vou fazer o corte diagonal, tá? É 19cm, tá bom? Só que é o corte bandeirinha, então eu vou dobrar a fita no meio, ó, fita número 12, tá? Vou dobrar a fita no meio e vou cortar a pontinha, tá? No piroga. Corte bandeira, tá? Agora eu vou cortar a outra ponta, tá bom? Vou medir 19cm, 19cm e vou dobrar a fita no meio. E vou cortar na diagonal. Vou cortar a bandeira, tá bom? Agora eu vou fazer o segundo corte de 60cm, mas eu vou trocar a régua. Vou mudar, colocar o lado retro aqui, tá bom? Bom, agora eu vou mudar o lado da régua, tá? Então vamos parafusar aqui, ó. Tirei esse parafusinho aqui, ó. Certo? Agora eu vou tirar o parafusinho daqui da base, tá? Tá? Vamos lá. Aí eu vou colocar o lado reto. E agora eu vou pôr a base, tá? Lembrando, gente, não esqueçam de ativar o sininho, tá? Curtir o vídeo, tá? Muito importante para a gente. E vamos curtir na musiquinha aí. Ó, então, tropeu o lado, certo? Agora eu vou ligar o pirógrafo e vou cortar o corte reto, tá? O corte reto, ele é de 60cm, tá bom? Primeiro eu vou cortar a ponta aqui, reta. E vou cortar 60cm. 30cm. Mais 30cm. 60cm, certo? Agora a gente vai finalizar o laço na máquina PET Atesanato da Ibramac. Bom, agora eu estou aqui na máquina PET Atesanato da Ibramac, tá? E vou fazer agora o laço sem a ferramenta, tá bom? Vamos lá. Vou pegar a fita maior, 60cm, vou dobrar no meio, tá? Dober no meio. Vou fazer essa dobra aqui, ó. Mais ou menos como se fosse o laço boutique, tá bom? Ó, fiz um oito, certo? Agora, vou virar essa ponta pra cá, ó. E a outra também, encontrando as duas pontas. Certo? Ó, vamos lá. Ó, essa máquina é muito importante, por quê? Ela consegue... A base dela é maior, né? A forca dela é maior, né? Então você consegue fazer um laço grande como esse. Então eu vou pôr aqui na base, tá? E vou pisar no pedal. Ela agarra bem, ó. O laço, ó. Olha como fica. E vou fazer a amarração. Cortar. Bom, eu vou fazer novamente a parte da dobra, pra vocês entenderem melhor, tá bom? Então eu vou pegar a fita de 60 centímetros, tá? Vou dobrar no meio, tá bem? Dobrei no meio. Marquei o meio. Vou pegar a ponta e vou fazer essa dobra aqui, tá? Vou fazer de novo, ó. Com a outra ponta. Encontrando elas, tá? Formou um oito, tá vendo? Agora, vou pegar a ponta de cima e vou virar como se fosse o infinito, ó. Vai formar o infinito. Certo? Agora eu vou pegar a outra de baixo e fazer a mesma coisa, ó. Formou o infinito. Pra dar certo, eu vou ter que virar ao contrário, tá? Dessa forma aqui. Formando um X. Vou pegar a base, vou colocar na máquina. E vou posicionar em cima da base, ó. O laço. Ó. Gente, muito importante. Pra dar certo, tem que ser a parte reta em cima, tá? Não a parte pontuda, tá bom? Então vamos lá. Coloquei. Vou pisar na... No pedal. Agora eu vou amarrar. Está pronto. Agora, gente, vamos na máquina de cola quente pra finalizar o laço na tiarinha, tá bom? Estou aqui na máquina de cola quente da Ibramac, tá? E a gente vai finalizar o laço decorando a tiara e o laço com a pedrinha, tá bom? Aqui tem várias pedrinhas lindas, né? Até difícil escolher algumas, né? Mas eu tenho que escolher uma pra mim colocar no laço. Essas pedrinhas você encontra no site da Elachique, tá? Todas as pedrinhas tem outras coisas, fitas, aviamentos, tá bom? É elachiquebramac.com.br, tá? Vamos lá. Agora vamos decorar o laço, tá? Escolhi minha pedrinha. Vamos lá. Estou aqui na máquina de cola quente. Pisei. Sotei. Agora eu vou colar a pedrinha, tá? Olha que lindo que ficou. Pedrinha bonita, né? Agora vamos colar o laço na tiara. Tá? Fazer o mesmo processo. Fisei. Vou passar a tiara aqui, ó. A cola, né? E vou colar o lacinho aqui na tiara. Tá aí, gente. Essa linda tiara. E você vai ganhar bastante dinheiro, tá? Uma linda tiara aqui para artesanato. Para compras de aviamentos e acessórios, acesse o site da Elachique, www.elachiquebramac.com.br. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.